Às vezes nós temos as nossas patas quebradas por Jesus E aí a gente diz assim, tá doendo Jesus, tá machucando Jesus Mas aí ele responde, mas eu não vou deixar faltar nem a água, nem o pasto E vou lhe levar nos meus braços até você sentir o cheiro de mim Até você exalar o perfume de Cristo sobre a sua vida Sabe o que acontece irmão? Às vezes Jesus quebra a nossa pata, não é porque ele tá com raiva da gente Não é porque ele está irado com a gente É porque ele quer que esse período que a pata esteja quebrada A gente se acostume com o cheiro dele Se acostume com ele abraçando a gente Se acostume com ele colocando comida na boca da gente Aí quando o osso calcifica, quando você se conferta e fica aprumado Você diz, pode vir Satanás, pode vir preto véio e nega véia Pode vir Zé Pilintra, Zé Pilantra Pode chegar na minha frente quem chegar Eu não vou me render mais diante do pecado, nem diante de Satanás Porque o meu pastor já quebrou a minha pata O osso já calcificou E eu estou com o cheiro de Jesus Quem chega perto de mim e diz Que perfume é esse? Você diz, é celestial É o perfume de Cristo Que está exalando sobre a minha vida E você começa a transpirar O perfume de Jesus Escute E aí você começa agora a ficar fiel A primeira figura de linguagem, diga assim comigo A primeira figura de linguagem Fala de intimidade Diga intimidade Quando Deus quebrou A nossa pata Ou quando Ele quebra a nossa pata É porque Ele está querendo uma coisa Ele está querendo que nós aumentemos A nossa intimidade Para com Ele Aí às vezes Ele tem que usar a dor Às vezes Ele tem que usar um leito de hospital Às vezes Ele tem que usar, sabe Um acidente de carro Às vezes Ele tem que usar um assalto Às vezes Ele tem que usar um faraó Às vezes Ele tem que usar uma penina Às vezes Ele tem que usar uma fornalha Às vezes Ele tem que usar uma cova de leões Às vezes Ele tem que usar, irmão Os, sabe Amalequitas, Midianitas Os Sabeus, Saduceus, Samorreus Às vezes Ele tem que usar alguma coisa Para machucar a gente E a gente correr para os braços do Pai É É É Escute O que eu vou lhe dizer aqui agora Eu nunca aprendo nada Quando tudo vai bem na minha vida Eu só tiro lições Quando eu estou enfrentando lutas Dificuldades É preciso que você entenda isso Sabe Deus Ele também Na Bíblia Sagrada É comparado À Águia Escute A primeira figura de linguagem Fala de intimidade Se Deus quebrou a tua pata Se você está Sentindo dores Se você está dizendo Pastor A luta que eu estou enfrentando Nem lágrimas eu tenho mais para derramar Pastor Eu quero lhe dizer uma coisa Eu estou dentro de uma adversidade Eu estou dentro de uma luta tão grande Que por esse caminho eu nunca passei Que eu até desaprendi de orar Pastor Eu dobro os joelhos e não sai mais nenhuma palavra Só sai sussurros Só sai gritos De dor E eu digo Ai meu Deus Até quando? Até quando? Até quando? E Ele está dizendo para você Até o osso calcificar Até você novamente se erguer Até você se fortalecer Até você estar preparada e preparado Até o momento em que eu disser Tá bom Tá na hora Chegou o momento É agora Diga comigo A primeira figura de linguagem Fala de intimidade Passando esta parte da parábola Nós entramos para a segunda figura de linguagem Que é o que? A mulher que tinha dez dracmas E perdeu uma dracma Na feira Na rua Dentro do ônibus Perdeu aonde? Deixa eu abrir aqui um parênteses na mensagem Tem muita gente Que está perdendo dracma Dentro de casa A dracma do respeito A dracma do eu te amo Com licença por favor Tem muitas dracmas Que dentro da família Já se perderam Tem pessoas que perdem a dracma Que perdem valores Dentro de casa Escute Essa mulher tinha quantas dracmas? Dez Ela perdeu uma dracma O que foi que ela fez? Ela disse assim Não foi se eu tiver errado Você me corrija Ela disse assim Eu perdi uma dracma Mas eu tenho nove Nas minhas mãos E afinal de contas Nove Nove é maior do que um Então se eu perdesse nove E só estivesse com uma Eu ia até procurar as nove Mas como eu perdi somente uma Eu vou deixar essa uma pra lá Porque afinal de contas Eu tenho nove O comportamento dela foi esse? Ela se comportou assim? Não Diz a bíblia Que ela acendeu a candeia Pegou a vassoura Varreu a casa Procurou até achar Achando a dracma Chamou as vizinhas Fez uma festa E disse Alegrai-nos comigo Porque já achei A minha dracma Que eu havia perdido Quando eu comecei a ler a bíblia Um dos versículos que eu gravei E que não esqueço mais nunca É o Mateus 5,37 A vossa palavra Seja sempre Sim, sim E não, não Com Deus Ou é sim Ou é não Não tem esse negócio de meio termo não Ou é sim Ou é não Escute isso Aquela mulher Primeiro acendeu a candeia Depois Ela varreu a casa E depois O que foi que ela fez? Diga assim Procurou Diga mais forte Procurou Até Achar Ela não fez assim Deixa eu dar uma olhadinha Se está por aqui minha dracma Deixa eu ver 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 Ah rapaz Eu não encontrei Eu nem vou procurar mais Ela podia até ter dito assim Como a gente diz de vez em quando Deus sabe que eu já fui procurar Deus sabe que eu já tentei Deus sabe que eu já fui lá Quando o texto diz que ela procurou Até achar Dá a ideia E subtende-se Que ela procurou Uma Duas Três Quatro Cinco E foi procurando Procurando E só parou de procurar Quando ela achou Já teve custo nisso aí Já teve dinheiro perdido Vamos desistir? Não Escute Jesus manda que a gente tente de novo Pedro era o que? Qual era a profissão de Pedro, igreja? Pescador Certa noite Pedro passou a noite toda pescando Diz a Bíblia que ele volta Com o barco sem nada E olha que pescador que se preza Sabe quando o mar está pra peixe Não é verdade? E ele passa a noite toda pescando Chega de manhã Ele está lavando as redes Na praia do mar de Genesaré Aí chega Jesus lá Entra no barco Se senta Começa a discursar com a multidão como essa Aí depois Jesus se levanta no barco Diz assim Pedro Tu vai ao mar aí e lança a rede Aí Pedro que é meio desaforado Olha pra Jesus assim E diz assim Mestre é porque eu queria dizer uma coisinha pro senhor aqui O senhor não fica jateado não? Tal Não né? Porque é o seguinte Nós pescamos a noite toda E nós não pegamos nada Mas Segundo a tua palavra Nós lançaremos a rede Eu conversei porque eu moro em Barra de Jangada Lá em Jabotão Os Guararapos E o que acontece? A área que eu moro é a área de praia E eu tenho muitos amigos pescadores E aí eu fiz uma pesquisa Porque o pregador que se preza Ele pesquisa detalhes De cada coisa que acontece no cotidiano Pra que ele possa inserir na sua mensagem E ele possa ministrar com mais propriedade E aí eu perguntei a um pescador Me diz uma coisa Uma pessoa que fica a noite toda no mar Dando lance de rede Jogando a rede e puxando Ele dá aproximadamente Quantos lances? O pescador disse Pastor Aproximadamente Mil lances Então vamos trabalhar em cima Da matemática de mil lances Vamos dizer que Pedro Deve ter dado mil lances Aí chega Jesus de manhã Bem tranquilo Pedro lá cansado Mil lances que ele deu lá Com a rede Com a terrafa Sei lá Um qualquer desse aí E Jesus diz assim Pedro Eu gostaria que você fosse pro mar E lançasse a rede Pedro diz assim Rapaz Aí vai ser mil e um lances Eu já dei mil E não peguei nada Vou dar mais um lance Vai ser mil e um E aí Pedro olha pra ele Meio com vontade de dizer assim Não vou não Ainda diz né Senhor nós passamos a noite toda pescando E nada apanhamos Senhor Mas porque manda Segundo a tua palavra eu vou Aí Pedro vai Vamos imaginar que Pedro vai agora lançar O mil e um lances E ele chega lá e diz Rapaz Mil lances a noite toda Eu não peguei Agora escuta só que coisa interessante Qual era a profissão de Jesus? Qual era? Qual era? É interessante Um carpinteiro ensinando um pescador a pescar Aí o que acontece Jesus é profissional em tudo Não é irmão? Ele é carpinteiro e ensina o pescador Sabe por quê? Porque tem gente que confia nas suas habilidades Tem gente que acha que pode Que é Que faz Que tem Que põe Que propõe Que levanta Que abaixa Que fecha Que abre Aí Jesus chega Bota a pessoa sentada E dá um show mesmo Porque ele é grande E ele é poderoso Aí o que acontece Pedro vai e dá aquele mil e um lances Quando ele lança a rede Que ele puxa Ele deve ter pensado Pronto Como se não bastasse os mil lances Tô dando mil e um E ainda essa rede resolve Enganchar aqui em alguma pedra Ou no casco do barco